No último final de semana aconteceu o primeiro circuito campinense de futebol, realizado em Campina Grande. Foram duas categorias, a iniciantes no sábado com 17 duplas e no domingo a categoria prata, um nível um pouco mais alto, com atletas mais experientes. Nessa participaram 20 duplas de vários estados do Nordeste. O evento foi realizado pela Liga Campinense da Modalidade. Também no domingo aconteceu a segunda Copa de Karatê em Campina Grande, nas categorias sub-8 ao adulto, tanto no masculino quanto no feminino. Foi um evento só de Catar, a chamada coreografia. A novidade foi o resgate do Catar Equipe. Participaram da Copa 55 atletas de 10 equipes. O campeão foi a Associação Bunkai de Karatê Shotokan, com a Associação Alto Domínio como vice, e a Ilha de Okinawa ficando em terceiro lugar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti